E aí galera, passando pra avisar vocês que hoje, dia 29 de fevereiro, temos aí 19 itens grátis limiteds no Roblox e eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Então bora lá! Esse colar de dólar de pixel, pessoal, tem 25 mil de cópias e vai estar acontecendo aqui no UGC Limited Coats, tá? Resgatando o código. Galera, vocês precisam estar aqui no Dress, tá? Aqui nesse grupo. E vai ser uma hora da tarde do horário de Brasília. Então 25 mil de cópias, uma hora da tarde do horário de Brasília, resgatando o código nesse jogo aqui, tá gente? Como que funciona? Uma hora da tarde do horário de Brasília, pessoal, eles vão estar lançando o código aqui, ó, em Roblox Updates, né? Aqui no Discord deles, certo? Então eles mandam desse jeito aqui, ó, Reading Code, assim fica o código, tá? Esse aqui foi de outro item, tá pessoal? Então eles vão estar mandando aqui. Vai estar copiando esse código, vamos supor aqui que vai ser esse daqui. E aí galera, vai estar entrando nesse jogo aqui, mas vocês precisam obrigatoriamente estar nesse grupo, tá? E aí galera, vem aqui, ó, resgatar códigos. Vai estar colocando o código de vocês aqui, tá? Bem certinho, do jeito que tá lá. E vai colocar aqui pra resgatar. A prompt vai estar descendo e você vai estar pegando o item totalmente grátis, tá? Então pessoal, 25 mil de cópias, uma hora da tarde do horário de Brasília. Tá resgatando o código, então, aqui nesse jogo. Estando aqui nesse grupo e fiquem atentos aqui ao Discord deles. Essa calça aqui, né, leggings de lava, gente, ela tem 10 mil de cópias e vai estar acontecendo 3 horas da tarde do horário de Brasília lá no aplicativo da Fresh Cut, tá pessoal? Então vai estar acessando lá pelo celular de vocês, né? O aplicativo da Fresh Cut, escreve desse jeito aqui, ó, Fresh Cut, ok? O lado direito do maisinho lá, a gente vai estar clicando na caixinha, clicando na caixinha. Vai estar clicando aqui no ícone do item e vai estar verificando qual é a missão. Então tá fazendo a missão, galera, e aí aqui vai ser nesse jogo aqui, ó, preciso de mais calor, tá? Pra eu estar pegando o item, vocês precisam aqui, ó, dessa badge, né, desse aqui, desse emblema aqui, ó, badge ending, tá? Então vai estar entrando aqui, eu vou colocar Celsius, começar, tá bom? Espera aqui, tá dando aquela carregada, pode estar aqui, né, pulando. E aí, galera, tá aqui, ó, o GC Event, tá? Então você não tá completando aí, gente, o que se pede lá, a quest, né? Vai pegar aí o final ruim, tá, galera? Então aqui, olha só, ele pede aqui, ó, diga ao seu pai que você está doente, né? Vem aqui, ó, quartinho. Vem aqui e você fala com o pai, tá? Ó, vai lá e vai fazendo aí, galera, é tipo uma historinha, tá bom? Então, pessoal, assim que vocês completarem aqui, né, o que ele pede, ó. Então é uma historinha aí, galera, vai seguindo aí. Quando completar lá a missão, ó, ligue todas as luzes do seu quarto, vai fazendo aí. Acho que, se eu não me engano, é assim que funciona. Assim que vocês pegarem lá o emblema, tudo bem bonitinho, vai estar voltando lá no aplicativo da Fresh Cut, né? Vai estar indo lá no quadradinho, lá do direito, lá do maisinho. Vai estar dando o claim no item, gente, vai estar indo, né, clicando aqui no item, tá? E vai estar indo, gente, lá em claim, vai pegar o código, vai estar vindo aqui no lado esquerdo, ó, o GC Event. Vai estar colocando o código aqui e vai estar resgatando, né, o item totalmente grátis, assim que liberar lá, então, gente. Esse cabelo aqui, gente, ele vai ser um limited grátis hoje, né, dia 29 de fevereiro, não sei com quantos estoques. E vai estar acontecendo aqui no Don't Move, tá? Vocês podem estar farmando aí, gente, porque, ó, vai estar entrando aqui e ninguém pode se mover no servidor, né, se não aqui o tempo reseta. A não ser que você tenha Game Pass aqui e aí pode se mover. Mas, então, a gente tem que estar todo mundo ficando paradinho até que esse contador tá esgotando, aqui, tá ficando zerado, tá? Aqui, a gente vem aqui em obter o GC, tá? O cabelo vai estar aqui, certo? Vai estar clicando nele e vai estar verificando com quantos pontos, né, ou o Wings vai estar comprando ele, gente. Por exemplo, quando tiver aqui o troféuzinho, é o Wings, que seria aqui cada vez que o temporizador é, tipo, zera. Seria a quantidade de vezes que vocês vencem aí, né? Se for, gente, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ponto, vai estar o reloginho aqui, tá? E vai estar vendo aqui quantos pontos são. Pra pegar ponto aqui, ó, clicando, né, pegando as bolhas, tirando o roleto a cada 5 minutos, a cada 24 horas, vem aqui, ó, no calendário, gente, e clicando aqui, tá? Pra estar pegando pontos também, fazendo quests e também pegando aqui códigos, tá, gente? Que aqui eles colocam, às vezes, o servidor deles, ó. Então, aqui, eu não sei se tem novos, mas aqui, gente, só alguns, ó. Vocês podem estar usando, né? E aí, talvez, vai dar aí alguns pontos pra vocês, tá, gente? Com os pontos necessários, vai estar vindo aqui e obter o GC, né? Quando o cabelo estiver aqui, também tem outros itens, tá bom? Vai estar comprando item totalmente grátis. Então, vão farmando aí, galera, que por volta das 5 horas da tarde, horário de Brasília, mais ou menos, é o horário que eles costumam lançar, tá bom? Então, gente, tá previsto pra estar saindo hoje esse cabelo aqui, nesse jogo aqui, por pontos ou wings, né? Pontos aí, ou troféus, tá certo? Esse boneco aqui do Playtime, galera, ele tem 10 mil de cópias e vai estar saindo a qualquer momento do dia, tá aqui nesse jogo. Pop Playtime Forever, tá? Eu sugiro que vocês estejam aqui, ó, no grupo, pode ver que eu mandei aqui solicitação, eles não me aceitaram ainda, né? E aí, galera, vai ter que estar fazendo aí alguma missão que eu não sei, tá privado aqui, ó, por quê? Porque eles lançaram sem quantidade mínima por pessoa, né? Então, assim, por exemplo, se eu fizesse aqui a quest, eu iria pegar, né, o quanto que eu quisesse. Então, possivelmente, eles estão arrumando isso, mas a qualquer momento do dia, galera, vai estar liberando pra gente estar pegando aqui nesse jogo. Aqui, então, ó, fala pra gente fazer alguns puzzles, né, tal, pra estar pegando o item totalmente grátis. Eu não sei como que vai estar funcionando, mas fiquem atentos aí a qualquer momento do dia, então. A gente está previsto pra estar saindo hoje, ó, conforme falou aqui, ó, 29 do 2, tá? Aí, gente, a qualquer momento, então, esse boné aqui nesse jogo. Esse vestido gótico roxo, ele vai estar saindo a qualquer momento do dia, aí, com aproximadamente 350 de estoque aqui nesse jogo, ó, centro comercial de roupas, tá? Como que funciona, galera? Vai estar ficando aqui, ó, e cada vez que vocês ficam aqui no servidor, vai estar ganhando coraçõezinho, que seria aqui esses likes, que aqui do lado esquerdo pra mim tá carregando ainda, porque é um mapa extremamente pesado, tá, pessoal? Então, olha só, aqui vocês podem estar fazendo aqui essas tasks, ó, que aqui vai ter um item, tá? Então, tá procurando, gente, esse item aqui, ó, pelas lojas, vai estar pegando, né, o item assim que vocês acharem, vai estar clicando no item assim que vocês acharem. Aí, galera, vai estar voltando pra cá e vai estar ganhando aqui like, tá, que seria os coraçõezinhos aqui antes do tempo acabar. Cada vez que o tempo acaba, vai estar mudando aqui de item, vai estar fazendo isso sempre, tá bom? Tem lugares aqui, ó, que vocês podem estar procurando também, gente, pelo mapa, pra estar aí, né, ganhando mais coraçõezinho, vai ficando aqui, então. Tem um lugarzinho aqui, galera, que vocês podem estar equipando a bolsa, ó, tem uma bolsinha aqui, clica na bolsa, que vai estar aí ajudando vocês, tá? Aí, pessoal, aqui tem o Daily Harrods aqui, né, Daily Missions, faz as missões aqui diárias, também vai estar ganhando pontos, e com os pontos necessários, vai estar vindo aqui, ó, em Clem, um GC, vai estar vendo aqui quantos pontos vai precisar, vai estar pegando item totalmente graças, tá, gente? Eu não consigo estar fazendo agora, porque tá carregando e é muito pesado, e daí vai demorar pra estar carregando pra mim, coisa e tal, tá? Então, gente, a qualquer momento do dia, tá lembrando que tem outros itens também acontecendo aqui, então, esse item aqui nesse jogo. A qualquer momento do dia, a gente teremos aqui, ó, um desses itens aqui, não sei qual é ainda, tá, mas pode ser que seja esse cabelo loiro com azul de menino, tá? E aí, galera, vai ser aqui nesse jogo, ó, Jogue por UGC. Conforme aqui fala, olha só, era pra ter saído ontem esse cabelo de menino, então, assim, possivelmente seja ele hoje, tá, aqui no Jogue por UGC. Então, vocês podem estar farmando aqui, galera, é aqui basicamente ficando aqui no servidor, né, cada vez que esse tempo aqui zera, você não tá ganhando aí 10 mil pontos. Fazendo missões, não tá ganhando aqui, ó, pontos também. Tirando roleta, vai estar ganhando pontos, galera, e aqui, né, pegando códigos nesse lugar aqui, ó, vai colocar esses códigos que estão aqui, gente, na capa, aqui, ó, tá? É, vai estar ganhando pontos também, tá? Então, com esses pontos, galera, assim, que se tiver necessário sair o item, vem aqui obter GC, e o item vai estar aqui, galera. Então, assim, por enquanto ele não tá, mas tem outros aqui acontecendo, e normalmente aqui é por 400 mil, né, 400 e poucos mil de pontos. Então, vão juntando os pontos aí, gente, porque assim que lançar, vai estar clicando no ícone e vai estar comprando totalmente grátis. E lembrando, né, que tem outros itens também acontecendo aqui. Essa mochila Pochaco Tube, gente, ela tem 50 mil de cópias e está acontecendo aqui, ó, no My Hello Kit Café. Pra estar pegando ela, vai estar vindo aqui, olha, pode estar fechando aqui, tá, gente? Pode estar pegando aqui, ó, pontuação. E aí, pessoal, tá aqui, ó, o GC Limitado. Vocês precisam servir 5 mil clientes na cafeteria, tá? Coletar 3 mil diamantes durante o evento, então aqui, o que vocês têm não vai estar contando. É, próprio 2 muros de Pochaco, acho que seria aqui, gente, personagens, né? Não sei aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar em inglês, pra ver se eu consigo tá entendendo, galera, melhor aqui, ó. Deixar, deixa eu abrir de novo. Ah, aqui, ó. Então pra esse daqui, acho que seria wallpaper, tá, gente, aqui, do Pochaco, algo do tipo. E obter, né, aqui 50 gachati, tá? Então vamos lá. Pra tá servindo, gente, basicamente, tem que tá deixando aqui, né, os funcionários vão aí ajudar vocês. Vai lá, ó, tá servindo bem bonitinho. Os diamantes pode estar ganhando aqui na roleta, tá? A cada tempo vai estar rodando a roleta, ó. E aí pode ter que cair, né, no diamante. E você tá ganhando aqui diamante, tá bom? A gente também pode ganhar ticks e aqui coisa e tal. Fazendo aqui, ó, as missões também, pode estar ganhando diamante, ticks e coisa e tal, tá bom? Abrindo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, pegar aqui o skatinho. Então, abrindo, tem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, cadê os baús? Os baús pelo mapa, pessoal. Que às vezes fica mais escondido, era pra ter uns por aqui, não sei se tá carregando ainda. Mas abrindo aqui, ó, abrindo baús, galera, aperta F, ó. Também pode vir em ticks, né, ou então aqui diamantes também. Então vai dar sorte de vocês, tá? Aí, galera, aqui, né, seria então pra coletar os 3 mil diamantes, certo? Pra obter os ticks também é a mesma coisa, fazendo aqui, né, aqui os negócios da pranchetinha, ó. É, girando aqui a roleta e abrindo aqui, né, baús também, tá? E aí, pra pegar esse muro que seria o wall ali, pessoal, vocês precisam estar vindo pra cá, ó. Vem aqui. E nós vamos estar indo lá, né, na cidade, tá? Então vamos estar vindo pra cá, ó, a gente vai estar teleportado lá pra cidade. A galera tá dando aquela carregada. Aí veio pra cá, a galera vai estar subindo lá pra cima, ó, lag da gata. Ó, e aqui, né, tá o birth day aqui, gente. O muro, basicamente, seria isso daqui, ó, tá? Esse daqui, ó, cada um custa 200 mil moedas. Então pode ver que eu vou estar comprando uma, né, eu tenho as moedinhas aqui. Ó, apertar F, eu vou comprar, ó. Ai, já se foi aqui minhas moedas. E pode ver que vai estar contando aqui um de dois pra mim, tá? Então a gente completou tudo isso aí, vai estar vindo aqui e vai estar pegando o item totalmente grátis. É basicamente assim que funciona, né? Então aí, servindo 5 mil pessoas, né, lá no café de vocês, coletando 3 mil diamantes, comprando aqui dois muros desse daqui, né, por 200 mil moedas cada um, ó. Ok? E aí, galera, aqui, né, também pegando 50 ticks, né, que vocês pegam aqui, ó, na prancheta, tirando o roleta, ó, pegando esse negócio aqui, ó. Então, por exemplo, ah, jogar 10 minutos, né, um minigame lá, vai estar ganhando um ticks e por aí vai. Também rodando a roleta aqui a cada tempo, pode ter a chance, né, estar ganhando aqui diamantes e ticks e abrindo os baús, tá, gente? Então é basicamente assim que funciona aí pra você estar pegando aí o item, tá bom, gente? É assim, é fácil, só é demorado, ok? Então boa sorte pra vocês. Esse berete de inverno aqui bonito com fita, gente, que seria uma boina, né? Aqui ele tem 750 de estoque, temos aqui esse mini vestido bonito com crop top, 1500 de estoque e temos aqui esse colar de pérolas azuis, gente, com 1500 de estoque. Os três estão acontecendo aqui, ó, no Dance for GC. Como que funciona? A gente vai estar entrando aqui no servidor, ó, e aí vai estar clicando aqui em Dance, tá, pra estar dançando aqui. A cada 20 minutos, galera, vocês ganham aqui, né, 5 mil pontos aqui dos troféus, tá, gente? Então, fiquem aqui, por quê? Porque, assim, se você parar de dançar, vai estar resetando aí, vai estar começando tudo de novo, ok? É, girando a roleta, vai estar ganhando aqui pontos e itens também, tá? Colocando, gente, códigos, por exemplo, esse daqui, ó, 30,000, ele já vai estar esgotando, tá? Vai estar ganhando pontos também, então peguem aqui antes que esgote, ok? Aí, galera, tem pets também pra vocês que estão comprando, tudo estourando o bolo e tal. Vai valer pontos, tá, que fica aqui em cima. Vem aqui o GC Story, certo? Olha só, o vestidinho tá aqui, ó, ele vale, né, aqui, é, 2 milhões, acho, de ponto, galera. Aí temos aqui o colarzinho, olha só, tem aqui a pontuação necessária. E tá aqui a boina, tá bom, pessoal? Lembrando que tem outros itens também acontecendo aqui. Esses daqui são os que adicionaram, né, hoje, tá certo? Então, gente, com aqui a pontuação necessária, vai estar comprando o item totalmente graça, tá? Então vão aí farmando, se vocês quiserem muito, né, pra estar aí pegando outros itens também, ok? Esse chapéu azul com logotipo do castelo de Takeshi tem mil de estoque e está acontecendo aqui, ó, no castelo de Takeshi. Vai estar entrando aqui, gente, vem aqui em desafios, ó. Vocês precisam aqui, ó, de 500 coins, né, jogando os stages. Então, ó, vem aqui em vamos, ou vem aqui em jogar, ó. Vai estar jogando lá, galera, e vai estar pegando aqui essas moedinhas, tá bom, pessoal? E aí, jogando lá, é, durante, né, gente, o parkour lá, ó, vai estar começando aqui, certo? Ó, começa aqui, gente, e basicamente tem que estar fazendo aqui esses minigames, ó, tá bom? Aqui seria os parkours e tá se classificando. Pegando aqui as moedas, pessoal, aí vai estar, né, aí comprando o item totalmente graça. Lembrando também que tem outros itens acontecendo aqui. Esse um é o que foi adicionado hoje, tá bom, pessoal? Então, é basicamente assim que funciona, ó, pegou aqui, né, 500 moedinhas. O GG vai estar pegando aí o item totalmente grátis. Esse cabelo branco aqui com rosa, ele tem 2.500 de estoque e está acontecendo aqui no Pop Bubbles for VGC. Vai estar entrando aqui, galera, e basicamente também é por ponto. Tem aqui o contador, ok? Cada vez que esse contador pessoal de vocês zera, vocês ganham aqui 10.000 pontos, tá? Outra forma de estar ganhando pontos é estourando bolhas, que aparece aqui, ó, por exemplo, aqui o meu tá carregando ainda, né? Vai estar estourando essas bolhas, fazendo as missões aqui, galera, também vai estar ganhando pontos, tá? E aí, girando a roleta também, ganha pontos aqui, ó, e por aí vai, gente. Aí vem aqui obter o GC e ele vale 750.000 pontos pra estar comprando, né, o item totalmente grátis, tá, gente? Então é basicamente assim, vão juntando os pontos aí pra estar comprando ele totalmente grátis. Essa máscara de coelho bonita, ela tem 300 de estoque e está acontecendo aqui no Spin for Free, o GC. Ela tá pegando ela, gente, é o quê? Roleta, do jeito que vocês gostam, só que não, né? Vem aqui em cima na roleta, pessoal, olha só, tá aqui, vai estar clicando, tá? E aí, galera, cada um minuto vocês ganham aqui em uma rodada, tá? Então uma rodada aí caindo no item, vai estar pegando o item totalmente grátis. Esse Magnamus azul aqui tem 500 de estoque e está acontecendo aqui no AFK para o GC. Basicamente vai estar entrando aqui e vai ficar no servidor pegando pontos, tá? Pode estar vindo pra cá também, ó, vai estar pegando aqui, né, esses ícones pra estar pegando mais pontos. Pode estar clicando na tela, gente, pra pegar clique aqui, ó, por quê? Com esses cliques, vem aqui, ó, em Renascimento, e eu tô fazendo Renascimento quando tiver aqui esse total, tá? Eu venho aqui no GC, galera, e está aqui, ó, com 150 mil pontos, vai estar pegando o item totalmente grátis. Essa roupa de bolinho de massa Kung Fu Panda 4, galera, tem 14 mil de cópias, tá? E temos mais estoques aqui desse emote, pessoal, então assim, ele veio com mais estoques, 300 mil, durante a semana, tá? Os dois estão acontecendo aqui, ó, no Kung Fu Panda 4, o OB. Eu já gravei um vídeo pra vocês explicando como que pega, tá, gente? Porque assim, eu dou algumas dicas pra vocês aí, né, de lugares de OB, coisa e tal. Uma dica que eu dou pra vocês, galera, aqui, ó, sempre, né, aqui, por exemplo, o menino que acabou pra jogar, você pode estar aceitando, pode estar convidando outra pessoa e vão estar fazendo o negócio junto, galera. Se você começar lá na coisa do porquinho, lá em cima, galera, no negócio 2, lá, aqui, que seria aqui mesmo, eu vim aqui, e lá na fase do porquinho, vocês começarem a cair e não conseguirem fazer, o que eu indico vocês? Troquem de skin, peguem essas skins aqui, ó, quadradinha, normalzinha, tá? Tire tudo, gente, da skin de vocês, não coloquem itens, por exemplo, sabe, esses novos, novas bundles? Não coloquem, coloquem aqui, ó, essas skins quadradinhas, tá? Que seria aqui a comum zona do Roblox, porque aí vai dar sendo muito mais GG. Ontem eu tava fazendo pra um amigo meu e ele ficava dando bug toda hora, mas era por causa da skin dele. Então eu indico aí que vocês, né, peguem essas skins comuns do Roblox, tá? Como essa aqui, ó, que eu tô usando aqui de mulher e tal, ou tira tudo, né, desequipa tudo, e tira os itens de vocês, porque aí vai estar funcionando, tá? Então é assim, tá bugando a skin. Vou estar deixando o vídeo de como pegar, gente, na descrição desse vídeo aqui, pra vocês verem, né, as dicas que eu dou aí durante o parkour, pra vocês, né, que estão tendo dificuldades, tá bom? Mas basicamente, gente, pra estar pegando aqui o emote, olha, vocês precisam estar jogando por 15 minutos, completar todo o capítulo 1, né, que seria lá embaixo, e todo aqui o capítulo 2, tá, pessoal? Aí vem aqui, ó, em Reading e vai estar pegando aqui o item totalmente grátis. E aqui, agora bugou pra mim, aqui. Mas aí, gente, pra estar pegando a roupa lá de bolinho, tá, vocês, galera, vai estar vindo pra cá, ó, e vão estar precisando aqui estar pegando 60 mil biscoitos pelo mapa, aí vai estar vindo aqui, né, e vai estar comprando o item totalmente grátis aqui na semana 2, gente. Pra mim tá carregando porque é um mapa bem pesado, Então me fala aí se você já conseguiu pegar ou ainda não, tá? Assista aí o outro vídeo que eu ensino aí, né, eu passo todos os lobbies pra vocês verem como funciona, tá? Então aí 60 mil bolinhos, gente, aqui, ó, vai estar pegando esse item aqui totalmente grátis, certo? Essa espada aqui tem 100 de estoque e está acontecendo aqui no Gas for Free GC. Aí, galera, vem aqui na cartinha aqui embaixo, ó, tem aqui no lado direito, ó, More for Free GC, clica aqui, e basicamente vai estar pegando ela, gente, que fica com 250 mil pontos ficando aqui no servidor, tá? Então é basicamente assim, ó, tem aqui a pontuação, vocês pegam aqui também por dia. Pegou isso daqui, vai estar vindo aqui, vai estar pegando ela totalmente grátis. Essa lâmina da realeza tem 500 de estoque e está acontecendo aqui no Spinner o GC grátis, tá? Vai estar entrando aqui, gente, é o quê? Roleta! Então assim, a cada, né, um minuto aí vocês ganham aqui um giro, tá, gente? E se cair no item aqui, pronto, vai estar pegando o item totalmente grátis, tá, gente? Assim, não vai depender da sorte de vocês, além de outras coisas que vocês podem estar ganhando aqui também, ó. Esse cabelo aqui, rabo de cavalo alto e caracolado, ele tem 250 de estoque e está acontecendo aqui no toque para o GC. Pra vocês estarem acessando aqui, gente, vocês precisam estar nesse grupo, ok? Vai estar entrando aqui, galera, e assim, vai estar clicando na tela aqui, ó, clica, clica, clica. Vai vir aqui, vai pegar, né, isso daqui, ó, vem aqui no baú. Não sei se tem alguma coisa aqui, ó, pegou, acho que, alguma coisa, tá, gente? Aqui, ó, 600 moedinhas agora eu tô. Aí, galera, dá pra vocês estar vindo aqui também e tá pegando, olha só, aqui, códigos, ó, cabelo, né? Vem aqui, ó, vem aqui em códigos, tira aqui esse código, dá um enterzinho, deu inválido. Não sei, então é fake news. Ah, acho que é hair. Aqui estaria, né, em inglês, ó, coloca aqui, ó, hair, dá um enterzinho, tá inválido, gente, então não dá, não funciona. Aí, gente, vem aqui o GC, ó, e vai estar aqui o item, olha só, vem aqui, ó, clica aqui o GC, tá? Vocês precisam estar comprando ele aqui por 450 mil moedas, tá, gente? Aí, se vocês tiverem a moeda aqui suficiente, vai estar vindo aqui, vai estar comprando o item totalmente grátis. Se você não conseguir estar acessando essa aba, entra no grupo, tá? Porque é por isso que eu não estava conseguindo. Vem aqui em recompensas, ó, também tem recompensas aqui pra você estar pegando, tá, gente? Dinheirinho aqui também. Então, vamos ficando aí, galera, vai estar clicando, 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 ó, colocar autoclique aí pra estar pegando essas moedinhas, os cliques daqui se transformam, né, em moedinha. Pode estar abrindo o ovo também ali, ó, pegando o pet, tá? E aí, galera, opa, vem aqui, ó, e equipa o pet de vocês, tudo bem bonitinho, né, pra vocês aí estarem também pegando mais cliques. É assim que funciona. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, boa sorte a todos e até a próxima!